Alô, alô pessoal! Estamos aqui no campo do Barba Rala, Raios da Vila. Mais nova escolinha aqui em Sarandi. Treinamento aos sábados, a partir das 8h30 da manhã, sub-6, sub-7, até o sub-15. Aulas aqui iniciando com o professor Everson Natalino. Você vai acompanhar a super entrevista aí para saber de mais detalhes desse super projeto aqui de Sarandi. Legal pessoal, agora nós vamos falar aqui com o Everson Natalino. Ele que é o idealizador desse projeto, professor aí com a garotada dos 6 anos aos 15 anos. Everson, primeiro parabéns por esse projeto mais novo aqui em Sarandi, aqui no campo do Barba Rala. E segundo, explica os detalhes aí de onde surgiu essa ideia de estar treinando aí a garotada. E mais um projeto bonito aqui em Sarandi. Realmente obrigado, obrigado aí pela 3A Esportes, que a gente sabe que tem uma visibilidade muito grande, principalmente dentro do esporte. E igual a 3A faz para poder divulgar, para propagar o esporte, a ideia nossa aqui é essa. Eu vi que a gente está carente aqui em Sarandi de treinar aos sábados. A gente tem no meio de semana, a garotada, a galera que dá treino no meio de semana, mas ao sábado está carente. Então assim, eu tenho meus filhos que já treinam. Então a minha ideia era colocar eles para treinar. Não tinha treino, falei, então vamos criar um treino aqui. E já abriu uma escolinha, abriu uma inscrição. Uma vez só a divulgação, começamos no primeiro dia com 64 alunos. Então é uma delícia e as ideias desse projeto aqui é seguir, é disputar campeonato, é colocar essa molecada para treinar mesmo, para jogar o futebol do alto rendimento. A gente tem os parceiros que colaboram com a gente, tem um professor formado em Educação Física também, que está colaborando junto com a gente. Então a gente vai fazer o melhor possível para essa garotada aqui. Quem que já está auxiliando você aí nos trabalhos? Quem que correu atrás aí para começar, né? A gente sabe que precisa aí de bolas, precisa de cores, material, uniforme. O início do treino, quem começou mesmo fui eu, fui atrás. Eu consegui alguns apoiadores, quero agradecer o Osmarzinho, quero agradecer o Osmarzinho da Flex Norte. O Terrão, que é um grande parceiro de uma colaboração também. Tem o Parque Arapongas, o Zezinho do Parque Arapongas, que deu uma força para a gente também. Acredito que tem outras pessoas, agora até me deu um branco, eu peço desculpa. Parece eu esquecer alguém por causa dessa correria do dia a dia. Mas teve mais pessoas que deram uma força para a gente, fizemos a compra do material aqui. Tem o Wellington, que é o zagueiro do meu time, falou, vamos abraçar a ideia junto. O Rodrigo Zói da Academia entrou com uma parceria muito bacana, ele que é formado em Educação Física, entrou com uma parceria muito bacana com a gente também aqui da Escolinha. Então, estamos firmes aí, batalhando e vai dar tudo certo. Como faz para as crianças aí entrarem nesse projeto, para os pais se inscreverem na garotada? Olha, tem o link, entra em contato comigo, o telefone é o 44 99841 8185. Eu mando um link de inscrição, é um formulário online para preenchimento, porém, nós já temos aí as três categorias cheias de alunos e nós já temos aí na fila de espera, já tem em torno de 23, 24 e ainda algumas pessoas que eu tenho que responder. Vai somar aproximadamente 30 pessoas na fila de espera. Está meio complicado, já estão pedindo para expandir a Escolinha. Nem começar meu segundo treino hoje, já querem que expande ela. A Escolinha que já iniciou grande. Já iniciou grande, graças a Deus, raios da vila. E até por que raios da vila? No Santos, todo mundo sabe que no Santos tem os meninos da vila. E quem se destaca, igual o Neymar, o Rodrigo, é chamado de raios. Sempre tem aquele raio promissor da base, aquele que se destaca. E a ideia nossa aqui é fazer essa molecada se destacar. Então é raios da vila justamente por isso. Agora, já vamos ter aqui o sub-15, tem também o sub-6 e os horários aos sábados. Os horários aos sábados, até coloquei, incrementei, seria uma hora de treino em cada categoria. Mas a gente colocou uma hora e meia por categoria até para dar um treino mais dinâmico. Hoje teve até treinamento de falta com barreira. Novidade que não tem nas Escolinhas aí, o treinamento de falta com barreira. Então nós temos aí o primeiro horário das oito e meia da manhã. Das oito e meia vai até as dez, o primeiro horário. O segundo horário começa das nove e meia às onze. Ou seja, quando está até no coletivo do primeiro horário, está começando o aquecimento do outro. Metade de um campo coletivo e metade já o aquecimento do outro. E aí o terceiro treino é das dez e meia. Das dez e meia ao meio-dia seria o terceiro treino. Mas acaba enrolando, é uma hora e meia de treino. Já é muito, mas está acabando com quase duas horas por categoria, tá? Está bastante concorrido aqui, está top demais. Olha, Eberson, a gente sabe que a importância do esporte para mudar a vida das crianças e também das famílias. Para você, em Sarandí, como que está essa questão? Esse também é mais um projeto que incentiva. Você vê que falta muito apoio. Como que está essa situação? Olha, eu vejo que falta apoio de fato, né? Falta um pouco mais de implementação do próprio poder público. Mas eu não vou entrar nem nesse mérito aqui. Porque esse espaço aqui a gente não vai usar como nenhum vínculo político, qualquer viés político. Mas eu sei que falta um incentivo. Então, quanto mais pessoas... Tem pessoas aqui em Sarandí que já fazem esse trabalho de maneira independente, sem repasse, sem ajuda nenhuma. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Esse aqui é mais um trabalho de forma independente e não tem nenhuma contribuição do poder público. E a gente vai tocando através de contribuição, através também de uma taxinha que as pessoas pagam para auxiliar também no aluguel do campo, que é alocado aqui também, e para aquisição de novos materiais. Então, quem quiser apoiar o projeto também, puder entrar em contato comigo, quiser apoiar, a gente está precisando de mais alguns equipamentos que a gente vai adquirir, né? Então, quem puder ajudar para adiantar isso para a gente aí, porque conseguir a gente vai, essa escolinha vai crescer e muito. Isso aí, pessoal. Vamos ajudar aí mais um projeto bacana, que começou agora em 2024. E tirar essas crianças da rua, né? Sim, com certeza. Conseguir voltar no esporte. A gente vê a molecada, né? É muito crime aí com gente nova. Então, quando a gente puder tirar eles das ruas aí, fazer esse trabalho, para quem sabe ser jogadores aqui, se um daqui virar profissional, é uma vida que eu já mudei. Então, a ideia é justamente essa.